Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vanessa, sou servidora do IFMA Campus Caxias, trabalho na biblioteca. Durante essa quarentena estarei com vocês fazendo algumas indicações de livro. A primeira indicação é esse livro, que é o Pequeno Príncipe. É um livro básico de cabeceira de leitor. É um livro que eu gosto muito e faz parte inclusive da minha biblioteca pessoal. Vocês podem encontrá-lo em PDF, em qualquer plataforma, ou seja, dá para vocês lerem em celular, em computador, em Kindle. Bom, narra a história de um aviador que cai no deserto na Segunda Guerra Mundial e se vê só. E, misteriosamente, aparece um ser, uma criança, que é o nosso Pequeno Príncipe. Ele é um extraterrestre que vem de viagens longínquas pelo universo. Ele mora em um asteroide, um pequeno asteroide que só vive ele e uma rosa. E ele sai em uma aventura para conhecer novas coisas, novos seres, novas vivências. Assim como nós, ele também tem essas necessidades. E ao longo da história vai aparecendo personagens que vão trabalhando sobre as nossas relações interpessoais, que até hoje nós temos que pensar, inclusive nessa pandemia que nós estamos vivendo. Qual é a nossa responsabilidade social no nosso universo? Bom, temos os personagens como o Pequeno Príncipe, que vai trabalhar de uma forma mega todas as nossas necessidades como ser humano. Temos o nosso aviador, que é o nosso terráqueo, que vai mostrar sobre as suas vivências também para o Pequeno Príncipe. Temos a Raposa, que particularmente é o meu personagem favorito, que vai trabalhar sobre a questão do cativar. O que você deve fazer para cativar as pessoas e construir as suas relações pessoais? Nós temos a Rosa, entre outros personagens. Boa leitura!